Pela ordem, o vereador doutor Alcides Pacheco. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, Dalminho. Cumprimento extensivo aos demais vereadores. Boa noite a todos os membros convidados aqui na mesa, em especial ao padre Luiz Fernando, meu colega Rui, Tergeguerê, todos que estão labutando ao interesse do funcionário público. Eu queria dizer e costumo falar, não para os meus familiares, como nos meus debates nas redes sociais, com alguns colegas que a gente discute, que é fácil você votar o chamado pleonasmo legislativo, que é aquele pleonasmo, aquele subir para cima, descer para baixo, quer dizer, já nasceu um projeto nobre em sua essência, que é o projeto dessa doação dessa área para a Igreja Católica, em especial a paróquia Nossa Senhora das Graças, a qual eu tenho um carinho, onde minha filha foi batizada, onde minhas filhas. Então, impossível não votar. A discussão que teve anteriormente, com relação à doação ou não, não teve em nenhum momento a questão de argumentação de não ser votado. Simplesmente, o debate é importante, assim como o debate foi importante quando foi doada uma área para a Suzuki, que hoje parece que está saindo, assim como vai ser importante a criação de várias outras sessões que a gente tem sempre que debater e discutir. Isso faz parte da democracia, e é de maldade realmente de algumas pessoas falar que algum vereador vai votar contra esse projeto tão nobre e tão importante para a comunidade itumbiarense. Então, eu acho que é muito fácil votar esse tipo de projeto. E com relação ao requerimento, Marcelo, Marcelo de Sacolão, eu agradeço a sua oportunidade de antecipar a nossa assinatura. Eu, às vezes, quando o projeto é importante para a população, principalmente a quem toma conta do município, que são os servidores do município, nós sabemos que servidor do município, para ter aumento, é necessário uma iniciativa do Poder Executivo, do gestor maior, mas é importante a nossa fomentação para que o Poder Executivo, em nome do seu gestor, fique atento com relação à defasagem. Seria tão importante, seria muito de bom tom, que todo ano o prefeito já fizesse automaticamente esse aumento, sempre visando a correção monetária, a qualidade de vida do funcionário. Eu, particularmente, fiz um requerimento para a área fechada dos técnicos de enfermagem. A gente sabe que não vai somar para a sua aposentadoria, mas é mais para a questão de sobrevivência, realmente, além do que eles trabalham, como disse aqui o doutor Marcelo, acima de 24 horas por dia, muitos estão falecendo, muito jovem, nós estamos vendo adoecendo, muitos afastados do serviço, porque trabalham demais. É nada mais justo que o funcionário público ser olhado com carinho e sem demagogia nenhuma. É importante que todo ano, automaticamente, esse aumento seja dado, de uma forma sem ser necessário esse desgaste que está tendo. Alguns funcionários, a gente sabe, quando acontece isso, são, inclusive, perseguidos para alguns dos seus setores. Isso nós não podemos permitir. Pelo contrário, nós temos que encorajar vocês, colegas funcionários do município, falo porque também sou funcionário do município. E é importante esse apoio da Câmara de Vereadores e, com certeza, não faltará. Eu já vou votar esse requerimento e, com certeza, ninguém votará contra esse requerimento. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto